Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Cara, mas eu, modéstia à parte, eu vou dizer uma coisa que eu ri muito de você Cara, ri com você De você não, com Entendi Não ri de você, ri com você Cara, tu já ouviu a cena dela, o miô dando a notícia que ela foi eliminada? Ela é a primeira participante que não aceita o resultado Não, não aceita Mentira, não vou sair Ah não, isso é mentira Meu, é maravilhoso Não, mina, é possível que essa vagabunda ganhou Você não falou isso, obviamente Essa mulher ganhou, ela não aceita o resultado Não, eu perguntei para ele, inclusive Está certo isso? Não, não, perguntei Mas você tem certeza, só falta me falar agora que o Bolsonaro ganhou Isso que é o problema, que mistura política Porque o brasileiro não estava sabendo votar Porque compraram uma fake news real oficial lá dentro Que a gente estava meio que sofrendo Mas eu perguntei, perguntei Não, mas aquilo é muito bom Aquilo é uma das coisas, uma das pérolas da TV brasileira Ele falou assim Eu não vi E quem está eliminada hoje é você A Paula Renou, ela mentira Não estou Não foi assim, ai bola, você acredita? Não vou, não vou dar entrevista Não quero falar Indignada Maravilha, bicho, a cena é antológica Eu acho que de reality show é uma das mais legais Que ele falou assim Oxê, eu vou xê A minha Paula Renou Não, gente, não, não, não Parou Eu não vou sair Não, não, eu? Perdi para ela? Nem fudendo Quem que está disputando? Ah, eu não gosto de tocar Não, não aceita Não, não, mas eu gosto de torcida E ai, gente Por isso que eu falo Fazenda é complicado Porque as pessoas entram lá completamente desesperadas Para alcançar fama e para qualquer coisa Então elas ali estão dispostas a tudo Muito complicado Ali, entre aspas, é só famoso, né? É, ou pseudo, subcelebridade Olha, eu me encaixo em tudo, não tem problema Só que a gente tem determinadas coisas, né? E as pessoas ali estão dispostas a tudo É muito doido Se rolar outro reality, você participa? Você virou uma pessoa de reality? Aquele da MTV, você iria? Do ex? Meu Deus, eu sou da minha idade Estão todos casados Mais velho que eu Não, mas outro para você ir sozinha Você iria? Ah, é complicado, né? Esses da ilha que você tem que comer bosta Não, não, não Isso não, claro que não Mas numa casinha, pá, você participaria de outro? É, porque eu fui... O negócio da fazenda Eu fui extremamente mercenário Eles estavam atrás de mim desde quando eu saí do Big Brother Então a negociação com a fazenda foram anos negociando E quando eu resolvi ir, eu fui por causa do dinheiro Será que valia a pena? Eu não sei Foram só três semanas, mas é muito estresse Cara, você fez a nossa... Essas três semanas ser maravilhosa, cara Não, é sério, ela é muito boa para reality show É, o Bial que falava isso O Bial falou no Altas Horas com o Serginho Groisman Eu não tenho mais gente Não, ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Vamos criar um para você ir Por favor, vai na fazenda de novo, Carelli Você está doido? Por favor, Carelli Não, nossa Você é muito maravilhosa Ela é maravilhosa em reality show, bola Você não está ligado Ela já agita, já separa a casa Já vai para lá, vai para cá Já arruma a treta É bom demais Torna um reality show bom Causa, né? Causa Causa Mas o legal é que ela não causa, vamos dizer assim A toa Não é muito mal estar O povo fala que eu brigo e tenho um determinado humor, né? Porque eu brigo igual quinta série O que eu falava com o cara ali? Seu dente é falso, seu cabelo é horroroso E a pessoa fica muito brava Você quer ver gente brava, é isso? Pô, você brigou muito com o Evandro, mano Você brigou muito com o Evandro Não, mas o Evandro, então Esse é o problema O Big Brother é uma coisa mais divertida A Fazenda a coisa meio que pesa Eu briguei com A minha primeira briga com o Evandro foi por causa Eu falei isso até no pânico De uma fala racista dele com a Luane E que a Record não mostrou Então a Record não mostrou o que ocasionou a briga E mostrou só o final Aí fica complicado Que o Evandro chegou para ela e perguntou Se o cabelo dela lava, se isso seca Entendi E a Luane na mesma hora Você não achou legal Não, eu falei assim Pô, Evandro, que isso? E a menina ficou Ela fechou o semblante Ela foi incomodada E aí o povo mostrou só a briga estourando E não como tudo ocasionou Eu acho A Fazenda Uma coisa que é muito louca Que a gente vai envelhecendo Vai entendendo Eu adorava filme de terror Aqueles suspensos muito loucos Que você ficava extremamente incomodado E meu pai viu assistindo aquilo Ele falava assim Minha filha, pra que você está assistindo isso? Te causando um mal-estar Eu falei assim Ai, pai, você não sabe de nada Hoje em dia a gente evita Eu não assisto filme de terror Pra quê? Não, mas é porque eu fico E eu moro sozinha A gente fica com medo Eu acho que você não precisa Se causar esse mal-estar E o negócio da Fazenda É mais ou menos isso, sabe? É muita tensão Ai, não é legal Não é divertido Eu acho Eu acho muito melhor Do que o Big Brother Você jura? Muito Mais dez vezes Big Brother é chato Todo mundo quer mudar o mundo, caralho Todo mundo é boa pessoa Querendo futebol Ai, temos que sentir Pelo próximo Voto nele Ele é uma vaca Porra Eu acho a Fazenda Mais louca A Fazenda é do caralho Vai pra lá É entretenimento Ai, o cavalo morde Uma pessoa É entretenimento puro As pessoas vão lá pra entretenimento No Big Brother Eu era contra o time Que era intitulado Time do bem Eu também não gosto Desse tipo de pessoa Onde que tem a mais cachaça Em festa? Fazenda ou Big Brother? As peças da Fazenda Eram bem chochas Bem ruins Tinha menos briga Sabia É E eram umas coisas meio Nada E eu não gosto de pegar um drink Que já tá lá exposto Sabe E Ela é rica, caralho Ela é rica Não, e no Big Brother Você sabe, foi o primeiro e o único Que eu falei com o Boninho Eu quero espumante E Whisky Teve isso Eu acho que foi o único O único É Edição Que teve o whisky Inscreva-se Top Inscreva-se Ela é rica Ela é rica Ela é rica O Você sabe, ela é rica Ensnap Ela é rica Ela é rica Ela é rica